Ao seu dispor, capitão. Marujo Santos, senhor. O comando do navio volta cedo, senhor, capitão Gomes. Eu sabia que essa matacoada toda não passava de um furo na água. Então, ex-marujo Santos, eu imagino que você esteja preparado pra apodrecer na cadeia. Pode crer que alguns dias lá e você vai sentir saudades da comida e do tratamento da marinha. Mas antes disso, eu vou arrancar cada pedacinho do teu lombo negro com uma chibata nova. Lamento discordar, senhor, mas nenhum homem que esteja a bordo de qualquer navio da marinha brasileira, seja lá qual for sua patente, poderá sofrer castigos físicos. Era lei, agora é fato. O governo acatou todas as nossas exigências, inclusive a amnistia para os revoltosos. Mais uma vitória da marinha do Brasil. Impossível! A marinha não acata a ordem, essa marinha dá a ordem. E estamos todos aguardando as suas, senhor. Foi uma honra servir sob seu comando na missão pra Inglaterra. E agora estamos prontos pras novas ordens, senhor. É meu dever informar que todas as suas armas foram recolhidas como medida de precaução, senhor. Foram daqui! Dispensados! Todos! Vamos! 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 Obrigado.